galera bruta elite de volta nas paradas aqui moça 9.374 aí as competições aqui das galinhas aqui o egípcio é só coisa boa aqui na área e eu e o ramon não tá fazendo nada estamos no mapa de rishfield vamos lá pro mapa ali tem umas coisas até boa aparecendo no campo aqui ramon eu não tô fazendo nada aqui pelo menos com 25 abates confirmado ramon tá pelo menos com a metade disso 5.700 rodado ramon tu tá com quantos com quantos rodado aí nesse sete mil metros rodado aí agora o que acontece a gente tá caçando do javalice mas nesse bicho quero mostrar pra vocês não dá uma olhada naquele filho da erva e o bicho não mostra não aguenta um pedaço que ele mostra eu já fui lá já conferi eu não sei se vai dar certo nós matei ele agora junto com o javalice mas ah ramon o dólar tá me sacaneando o dólar tá me sacaneando ali rapaz uxi ó lá o bicho 2.7 a 3 kg ramon de 25 a 29 é o segundo fazão que marca grande aqui será que esse bicho dá quanto ramon os 28 então vamos ver se esses filhos da erva dá alguma coisa que preste mas antes eu vou passar fogo nas costelas de javali porque a minha caçada é de javali né então tem que matar javali tá atira nesse e espera aquele outro alinhar o bicho tá ligado tá ligado se não nós fica com javali correndo lá que são filhos da erva o bicho tá ligado tá ligado tá ligado tá ligado se não nós fica com javali correndo lá que são filhos da erva mas o bicho colaborou e eu acho que é aquele que nós tá matando é aquele mas tem outro ali também ó tem um ali dá pra arrancar o pescoço dele o bicho tá sem vergonha tem um outro lá das canelas secas ali mano de 1.8 a 2.8 olha aí eu trouxe uma arma que terrível para caçar esse fazão meu meu trouxe a besta pista a mesmo que nós faça um backup de 30 a 30 aí né ou 7 milímetros 08 que tu acha a vontade de matar o fazão ou não dá o galo bala aqui nós tem bala até uma hora calma nós temos que usar a técnica da rodiga aqui ó lá ó tá vendo que ele deitou galera ele tem que tá deitado tem que se aproximar dele se ele não deitar esquece o nosso abate é perdido outra coisa que esse animal servir para o ranking alguma coisa você ia bater em volta tá elite não vai fazer uma besteira dessa eu tô fazendo o que eu com a bicha é pista tá mas elite abate o bichinho em volta e vai dar grande esquece esse negócio ele tá grande nós vamos fazer kill com a arma então eu tinha consciência disso tá quando eu vim eu não vou tentar bater esse bicho em volta esse negócio mas nem com a vagantúcia se eu tivesse em competição alguma coisa eu tentaria mas como eu não tô nós queremos garantir o kill pra mostrar pra vocês o que eu vou fazer um grau a mão dá os vinte e nove a mão dá os vinte e oito vinte e oito vinte e oito vinte e oito quinhentos o bicho é grautinha graudinho vamos agora vamos ver quanto que dá 2.8 quilos vinte e oito que vamos lá Armor Ramon ah ahn ah moleque ahi amor que disse que o bicho não dá 28 galera ó um Paisãozinho aí muito show de bola pra vocês e fazer esse caco segura esse Paisão aqui vai me dar um trabalho moço vamos pegar ele pelo pé Calma Olha Ramon Faz umzinho de 28 Enquadrado aí para as crianças Pense num retrato Zero quilômetro aí para a galera Faz umzinho aí galera De 28 para vocês O Elis não está fazendo nada Eu não vou empalhar não, os de 29 eu empalho Enquanto isso Vamos coletar o nosso chavali né amor Deu bom, deu não? Deu, deu bom É isso galera, tem que trazer arma para aproveitar as oportunidades Vamos que vamos Fala galera Vocês que curtem o canal do Elis de Brasil Que traz sempre conteúdos do The Hunter Classic, Call of Use e Primal Sejam todos muito bem-vindos Não esqueçam de dar o seu like Deixar o seu comentário Sugestões para o canal sobre caçadas E clicar no sinozinho para receber atualizações E ficar ligado nas novas lives Quem não se inscreveu ainda no canal O que está esperando? Vamos curtir esse mundo de aventuras Fazer amizades e o mais importante Ser feliz Como diz o Elite Estou fazendo nada Vamos derrubar uns bichos galera Tentei Ramon, mas não deu certo Não está no outro paisão galera Mas vai ser garantido o kill no chão mesmo É bem difícil Porque você não pode atirar quando ele está subindo Ó, 184 metros Acertei o malplata dela Ela continuou correndo a 207 Acertei as duas vértebras ali Vértebra 2 e 3 Mais corpo Aí ela caiu É isso galera Boa sorte aí Nos seus High Score E o Elite fica feliz Em trazer mais Faz um 20 e 28 para vocês Fui